É hora de Magnolia Remobília, aqui no Feminíssima, e hoje a gente vai conversar com uma curiosidade muito bacana, não é, Rodrigo? Essa estátua é uma estátua muito interessante, que ela representa a deusa Nike, que ela representa a vitória. Então todos os esportistas sempre queriam estar perto da deusa Nike porque ela traz E é daí o nome da Nike? Exatamente, exatamente, que o Nike tem aquela asa que representa a deusa Nike, que também está ligada aos esportes, à vitória. E olha que linda, gente, ela tem uma boa simbologia, não é? Com certeza, é uma bela de uma peça, toda de bronze também. E assim, como essa aqui, chegou uma outra, que é esta aqui, eu estava procurando ela ali do outro lado, olha que linda. Essa aqui é o Blanc de Shine, que se fala, é uma deusa chinesa que normalmente as pessoas tiravam, que nem Santo Antônio, estilo Santo Antônio, tiram a mãozinha dela aqui e colocam o pedido dentro da manga dela. E funciona? Bom, bom, é isso aí que... Então, quem tem que fazer algum pedido especial, tem que adquirir. Gente, a Magnolia também recebeu esse jogo de xadrez, que está lindo, não é? Maravilhoso. Que jogo lindo. Sabe que eu acho que tem tudo a ver com a nossa decoração aqui do Sul, que tem inverno, tem aquele aconchego, não é? Ah, e uma partida de xadrez. Com certeza, ela fica num ambiente assim, em qualquer ambiente, na realidade. Toda vida, vai muito linda. A Magnolia também recebeu muitos copos maravilhosos, assim, lindos de morrer. Pega esse aqui, Rodrigo, que eu achei ele muito lindo. Está maravilhoso também. Olha que alapidação dele. E a cor, a transparência dele, o do cristal... Tá, e daí tu tem conjuntos, tu vende os conjuntos inteiros ou eles a bolsos? Normalmente, a gente vende eles, os preços são unitários. Tá. Então, mas a gente sempre indica para o cliente levar no mínimo dois. Sim. Porque, às vezes, se é só uma pessoa, pelo menos tem um de reserva, né? Mas, às vezes, nós temos... Normalmente, os conjuntos chegam, normalmente, em cinco peças, né? Claro. Porque acaba estragando uma. Mas, a gente tem conjuntos de seis, de duas peças, né? E o bacana, num espaço como esse aqui, da Magnolia, é que a gente pode encontrar vários tipos de copos e fazer aquela mistura harmônica, não é? Ao servir uma mesa. Está tão em alta isso, não é, Rodrigo? Fica lindo, não é? É. E, além de tu ter uma... Fica um... Em vez de tomar um copo normal, toma um copo mais trabalhado, diferenciado. A bebida, o momento, ele fica diferenciado também. É, muita coisa nova chegando. E a gente quer avisar, também, que a feirinha, agora, vai ser permanente. Com aqueles preços, assim... É, de cinco, dez, né? Também, peças selecionadas, aqui, todos os dias tem peças novas. A loja, sempre aberta, da uma... Às dezoito, não é? De segunda, à sexta. Isso, e se o cliente precisar vir em algum momento diferente... Um horário especial. A gente acaba vindo em algum momento de manhã para organizar a loja. Mas... Mas esse ano tem contato com vocês, não é, Rodrigo? E, além dessa loja, a Magnolia tem uma outra loja, que é um depósito, onde ficam objetos maiores, mobiliário, não é? Isso. E é isso aí. Está comprando ainda? Continuando sempre comprando, né? Então, todos os dias estão se renovando os nossos estoques de materiais aqui, de decoração. Então, quem tiver também para vender, é só entrar em contato com o Rodrigo. A Magnolia é a repubília, fica na 24 de outubro, passando a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, à direita de quem desce, a 24, bem na frente da Banta do Silvio, que é super conhecida, não é? Na Galeria, 24 de outubro. Então, você entra, é a segunda loja à direita. Semana que vem tem mais.